Toma o Teu Lógia Rende do estômago Quero transbordar Te conhecer melhor Bem mais que o ouro Bem mais que a prata A ser o roxinho Que eu perca a coroa Os bens que eu tenho Mas deixe em mim O Teu Espírito Sou Tua graça Me basta, Senhor És tudo o que preciso O ar que respira O meu amor Vivo pela graça Que me alcançou És tudo o que preciso O ar que respira O meu amor É tudo o que preciso É tudo o que preciso Só Tua graça me basta, Senhor És tudo o que preciso, o ar que respiro O meu amor Vivo pela graça Que me alcançou És tudo o que preciso, o ar que respiro O meu amor Vivo pela graça